E aí galera, vocês conhecem a Hilux SR? Essa mesmo, a da promoção de 18%. Vou mostrar aqui pra vocês agora que ela de básica não tem nada, muito pelo contrário, é uma caminhonete muito robusta e muito completa. Pra começar aqui pela parte de fora, ela vem sim com rodas de liga, vem também com farol de neblina, farol de neblina em LED inclusive. A grade dela é com acabamento brilhoso, cinza, brilhoso e também nós temos aqui na parte de trás a proteção da carroceria, esse clássico que protege a carroceria, chamado de banheira. Para-choque traseiro é cromado, ela também tem os sensores de estacionamento e também a câmera de ré e a maçaneta traseira é cromada. As maçanetas aqui, fora ainda, são com a mesma pintura do veículo, os retrovisores são com acabamento cinza, coluna B pintada em preto, né? Na parte de dentro, ela vem com bancos de tecido, só que é um tecido muito bonito e de alta qualidade, com costura aparente e também impermeável. Ela vem com vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, regulagem elétrica dos retrovisores, porta-copos no painel também, o volante vem revestido de couro da mesma maneira, multifuncional também e também com piloto automático. A chave dela é uma chave telecomando e também ela já tem o câmbio de seis marchas, automático de seis marchas com tecla Eco e tecla Power. Ar-condicionado de duas zonas, vou mostrar aqui para vocês, ar-condicionado digital, dual zone e tem também o... deixa eu até desligar o sistema aqui... A central multimídia com espelhamento sem fio, ela vem também com esse acabamento cinza aqui no painel, porta-óculos aqui na parte de cima, acolchoado aqui para não arranhar a lente do seu óculos e apoia a braça. Essa aqui para facilitar você subir na máquina aqui, porque ela é um carro alto. Então olha aqui, para você que acha que ela é básica, não tem nada de básico, espelhamento sem fio, como já disse. Tração 4x4 com reduzida, você tem bloqueio de diferencial traseiro, controle de tração, controle de estabilidade, auxílio de descida em rampa, off-road, o car desce segurando, traseiro, traseiro multifuncional, você tem regulagem de altura dos faróis, sensor de estacionamento, opção de ligar e desligar o sensor de estacionamento, computador de bordo completo. Então aqui, essa é a Hilux SR, completíssima, apoia-braço, o tecido, é um banco de tecido, mas é um tecido muito bem acabado, muito resistente, grandes porta-objetos, né, embaixo do apoia-braço, dois porta-copos aqui, mais um porta-objetos aqui e tem os tradicionais porta-copos já da Hilux aqui na frente do ar-condicionado ali, que já fica gelando. O acabamento daqui dos botões da porta aqui é em black piano, tanto aqui quanto do outro lado. Tem esses dois porta-luvas, porta-luvas refrigerada aqui em cima também. Aqui, ó, aqui onde você apoia o braço é em tecido, ou as portas com imitação de costura, e é isso. Aqui a regulagem do banco é manual, tudo bem, e a chave canivete. Retrovisor também é do tipo convencional, né, espelho convencional. Na parte de trás aqui, ó, ela já vem, ó, de série com as soleiras, não é um opcional, já vem de série com os tapetes de borracha, de extrema qualidade também, e aqui, ó, acabamento black piano, alça de apoio aqui, ó, pra você subir no carro. Ela já vem de série também, com as tribos laterais e as lameiras, essa roda de vida é muito bonita. Tem também a alça de apoio aqui em cima, ganchos pra fixação de alguma coisa na parte do alto ali, e também aqui, ó, já tradicional da Hilux, tem os dois bancos de trás, os portas-sacolas. Mas ela não vai vir com a saída de arra aqui atrás. Vem, ó, apoio e abraço com porta-copos aqui atrás, cinto de três pontos, encosto de cabeça, desembaçador do vidro traseiro. É realmente um carrão mesmo. Então, essa é a Hilux SR 2024, zero quilômetro, que tá na incrível promoção de 18%. Um carro igual a esse aqui hoje, tá saindo 224 mil. É isso mesmo, gente. Olha que carrão. Então, assim, de básica, ela não tem nada. Venha pra Toyota, venha pra Hilux e seja feliz. Não troca o certo pelo duvidoso. É Hilux de novo.